Um público de mais de 150 pessoas prestigiou, na última semana, a 22ª abertura da safra de citros de Montenegro. O evento foi realizado na fazenda Modelo da Biocitros, na localidade de Fortaleza, local em que uma equipe técnica desenvolve variedades diversas de citros que, posteriormente, são repassadas aos agricultores. Cercada de expectativas, especialmente pelas questões relacionadas ao clima, a colheita deste ano, de acordo com a estimativa da Emater RS Ascar, prevê um volume total de aproximadamente 144.300 toneladas de laranjas, bergamotas e limões apenas no Vale do Caí. Esse é um número cerca de 20% menor, na média, se forem considerados os possíveis efeitos do clima. Já no estado, a Emater projeta uma colheita próxima das 400 mil toneladas, uma estimativa 12% menor do que aquilo que se calculava em um contexto sem estiagem. Ainda assim, a entidade é otimista no que diz respeito à qualidade dos frutos para o consumidor, especialmente para as variedades mais tardias, que, com o retorno das chuvas e o frio de maio, têm contribuído para uma melhora geral. Assim, os frutos apresentam bom calibre, um visual de um amarelo mais intenso e um sabor de excelência.